Todo mundo sonha em construir patrimônio, mas o que nós percebemos nos atendimentos aos nossos futuros clientes é que muitos deles durante anos tentaram construir um patrimônio e não conseguiram, e principalmente não conseguem entender como outras pessoas conseguem criar patrimônio tendo basicamente a mesma renda que elas. O que eu quero te mostrar agora é algo muito simples, mas que às vezes pode não estar claro para você. E sim, você pode construir um patrimônio ou aumentar o seu patrimônio desde que você entenda essa realidade que eu vou te mostrar agora. O fato é que ninguém cria um grande patrimônio do dia para a noite. Se você não fizer um planejamento financeiro, você não vai sair do lugar e não importa o quanto você trabalhe para que isso aconteça. O que eu quero te explicar agora é o seguinte, quais são as formas de você alcançar o seu objetivo. Para isso, nós vamos exemplificar que o seu objetivo é adquirir um imóvel, e vamos usar como referência um imóvel de 350 mil reais. Então agora eu quero te mostrar as quatro formas que você tem de atingir esse objetivo de conseguir comprar esse imóvel. A primeira forma que você tem de adquirir esse imóvel é comprando à vista. E claro que comprar o imóvel à vista seria uma ótima opção, mas primeiro você precisa ter esse recurso disponível para que consiga comprar à vista. E mesmo que você tivesse esse recurso, será que seria a melhor opção a fazer? Eu quero refletir isso com você. Muitas pessoas investem todo o seu patrimônio somente em bens e não deixam nenhuma reserva financeira ou um valor líquido disponível para os momentos de emergência ou imprevistos que possam acontecer. Ou seja, elas geram patrimônio, mas elas não têm liquidez para quando for necessário. Então isso, a gente já presenciou algumas vezes de clientes que possuíam um bom patrimônio, mas quando aconteceu alguma emergência que eles precisaram de valor real em dinheiro, eles tiveram que desfazer de alguns bens com preço muito abaixo do mercado. Isso porque precisavam vender rápido pela urgência da situação. Ou também, mesmo com um patrimônio grande, tiveram que recorrer a empréstimos bancários para conseguir sanar aquela urgência. E a questão de taxa de juros nesses casos, não precisa nem comentar. Mas enfim, não seria melhor você criar um patrimônio e mesmo assim manter a sua liquidez financeira? Porque se você tem esse recurso de R$ 350 mil disponível, se você deixar esse valor aplicado no investimento mais básico, com certeza você vai conseguir pagar a parcela que eu vou te mostrar lá no final desses exemplos. Então, na minha opinião, só vale a pena você comprar à vista esse imóvel se você tiver muito recurso disponível, que realmente não vai encerrar os seus investimentos e você vai continuar tendo liquidez. Então, se não for esse o seu caso, eu acredito que a compra à vista não é a melhor opção nesse momento. A segunda opção que você tem para comprar esse imóvel é guardar dinheiro aos poucos. É muito normal que as pessoas pensem em guardar dinheiro aos poucos para adquirir um imóvel. Mas, na prática, isso se torna uma grande ilusão. Você já tentou guardar dinheiro de fato para um objetivo a longo prazo? Se você já tentou e conseguiu fazer isso, parabéns, mas essa não é a realidade da maioria dos brasileiros. Geralmente, as pessoas começam a guardar dinheiro para um objetivo, mas se esse objetivo for muito longo, vai acontecer algumas mudanças, algumas situações no meio do caminho, que esse valor guardado, esse recurso que era destinado para o fim, ele vai ser usado para uma outra situação. E, neste caso, estamos falando de um prazo muito longo. Vamos exemplificar. Mesmo que você tenha disciplina para guardar esse dinheiro com esse fim de comprar o seu imóvel, vamos exemplificar que você consiga guardar para esse fim R$ 1.500,00 por mês. Você guardando esse valor mensal, para você conseguir juntar R$ 350.000,00, que é o valor do imóvel que a gente está utilizando como exemplo, você vai precisar mais de 200 meses, ou seja, mais de 16 anos guardando esse valor para que você consiga esse montante de R$ 350.000,00. Obviamente que você guardando esse valor, você também vai ter os juros e tudo mais, mas, usando um exemplo básico, seria mais ou menos esse prazo que você teria que guardar o recurso de R$ 1.500,00, mais para atingir o objetivo final. Então, digamos que hoje você mora de aluguel. Você vai passar 16 anos pagando o aluguel do seu imóvel até que você junte o dinheiro para comprar esse imóvel de forma à vista. Então, se você fizer a conta de quanto você vai gastar de aluguel dentro desse período, com certeza essa não vai ser a melhor opção para você adquirir o seu imóvel. A terceira forma de você conseguir esse patrimônio é a forma mais popular utilizada no Brasil, que é o financiamento imobiliário. A maioria dos brasileiros não tem o costume de fazer um planejamento, por isso ele acaba caindo no financiamento, mesmo sabendo que isto vai custar caro. Todo financiamento, ele vai sair caro para o cliente final. Isso por quê? Porque o financiamento, ele trabalha com a urgência, com a emergência do cliente em adquirir aquele bem. Eu costumo comparar o caso do financiamento com o caso de um falecimento. É aonde a funerária realmente vai ganhar dinheiro pela urgência, pela emergência de você ter que enterrar o seu ente querido. Hoje, para você ter uma ideia de quanto custa um financiamento imobiliário, o banco hoje, com maior tradição no Brasil nesse tipo de financiamento, ele está trabalhando com uma taxa aproximadamente de 9% ao ano. Isso dá mais ou menos 0,75 ao mês. Então, quando a gente pensa em menos de 1% ao mês, dá uma aparência que é barato, mas a gente está falando de um prazo muito longo. Hoje, esse banco está trabalhando com um prazo de 420 meses, ou seja, 35 anos de financiamento. Então, nós estamos falando de 0,75 vezes 420 meses. Então, a taxa de juros, ela se torna extremamente alta no prazo do contrato. Por isso que nós sempre brincamos. No financiamento, você compra um imóvel e acaba pagando 3 ou 4 imóveis. Então, o financiamento, ele é o maior exemplo de como o cliente paga caro por não ter feito um planejamento financeiro. A última forma de você adquirir esse bem, e na minha opinião, é a maneira mais inteligente e mais planejada de você atingir esse objetivo, é através do consórcio imobiliário. O consórcio é a forma mais barata, mais fácil, mais planejada de você alcançar o objetivo. Mas por que que eu estou dizendo que é a melhor opção para você adquirir o seu bem? O primeiro ponto, ou o ponto mais importante, é que no consórcio, você não paga taxa de juros. Você paga apenas uma taxa administrativa, que ela é muito inferior à taxa cobrada, por exemplo, no financiamento. Só comparando essas taxas, enquanto a gente está falando que no financiamento você vai pagar em torno de 9% ao ano, no consórcio, você vai pagar uma taxa mais ou menos ao ano de 1,55 aproximadamente. Então, de 10 para 1,55 ao ano. Então, isso no consórcio, ele vai representar uma taxa de mais ou menos 0,13% ao mês. Então, a gente sai de 0,75 ao mês para 0,13 ao mês. O segundo ponto é a questão do prazo. Como no consórcio nós temos uma taxa muito inferior à do financiamento, nós conseguimos, com a mesma parcela ou com uma parcela inferior à do financiamento, reduzir muito esse tempo de pagamento. Somente para ter uma ideia, o prazo máximo que nós trabalhamos na maioria dos nossos planos de consórcio imobiliário, eles não passam dos 180 meses, ou seja, de 15 anos. Então, se a gente comparar com o financiamento, nós estamos falando de 20 anos a menos no consórcio do que no financiamento. Mas é claro que esse prazo de pagamento, quem vai definir é o cliente. Ele pode pagar tanto no prazo máximo, como se ele quiser pagar em menos tempo, ele tem essa opção também. Terceiro ponto é o comprometimento de renda mensal. No nosso consórcio, você não precisa pagar integralmente a parcela no seu plano contratado. Você pode fazer a opção de meia parcela e somente quando for contemplado, ou seja, quando você tiver disponível o valor para utilizar e para comprar o seu imóvel, aí sim você vai passar a pagar a sua parcela de forma integral. Essa metodologia, ela permite que você possa enquadrar uma parcela que cabe realmente no seu orçamento mensal. O quarto ponto, existem ferramentas que possibilitam que você antecipe a sua contemplação, que é através das modalidades de lance. Inclusive, nós temos alguns lances que eles permitem que você utilize uma parte do crédito da sua própria carta. Então, para finalizar, eu quero mostrar uma simulação geral, um comparativo geral, para você entender essas quatro formas de adquirir o patrimônio. Como nós falamos, para você conseguir comprar à vista, você precisa ter todo esse valor disponível para que possa comprar esse imóvel. Mas vamos lá novamente, se você tem 350 mil disponível, você pode aplicar no investimento mais tradicional e ter aproximadamente 1.750 reais de juros mensais. Se nós calcularmos isso em 15 anos, uma conta bem básica, você vai ter aproximadamente 315 mil de juros no total desse período. Logo, a opção de comprar à vista não é a melhor opção, porque você poderia continuar com o seu valor líquido para poder fazer outros investimentos. E mesmo assim, você fazer um consórcio programado com uma parcela muito inferior e você vai conseguir adquirir o seu patrimônio e não perder a sua liquidez. Então, a compra à vista não é a melhor opção. A segunda opção, que era o pagamento aos poucos, a gente já viu que o prazo para a gente juntar todo esse montante não é interessante. Então, também não é uma boa opção. Então, nós ficamos com a opção 3, que é o financiamento, e a opção 4, que é o plano de consórcio. No financiamento, se você fizer uma simulação, você pode entrar no site dos bancos e fazer uma simulação, você vai perceber que para esse crédito de 350 mil, a parcela inicial vai ficar superior a 2.700 reais mensais. E lembrando, prazo 35 anos de pagamento. Já no plano de consórcio, a meia parcela para esse mesmo crédito, você vai ter uma mensalidade de aproximadamente 1.195 reais. E com um prazo máximo de pagamento de 15 anos. Então, mesmo que você considere a parcela cheia e não a inicial do consórcio em meia parcela, você vai perceber o tamanho da diferença de valores que você iria pagar no financiamento com o valor que você vai pagar no consórcio. Então, chegamos à conclusão que o financiamento não é a melhor opção. E a opção 4, que é o consórcio, é a melhor opção para que você consiga realmente comprar um imóvel barato, aumentar o seu patrimônio de uma forma muito mais fácil e muito mais planejada. Então, agora que você entendeu quais são as formas e qual a melhor forma de você atingir esse objetivo, comece a planejar o seu futuro para que você não caia na emergência ou no imediatismo do financiamento imobiliário. Porque com certeza, você pagando mais caro no seu imóvel, você automaticamente vai faltar dinheiro para outros projetos que você queira fazer durante a sua vida. Então, se você quiser entender um pouco mais ou entender qual o melhor plano que cabe no seu orçamento, deixe seu contato abaixo que nós vamos entrar em contato com você para que a gente possa conversar, entender a sua necessidade e apresentar para você o melhor plano de consórcio que encaixa no seu orçamento. Vamos começar o quanto antes tirar os seus projetos do papel e começar a torná-los uma realidade na sua vida. Então, vamos lá.